Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo de Roblox E hoje galera, nós vamos nos transformar em vários animais da floresta Sim, vamos nos transformar em vários animais e vamos explorar essa floresta na noite, né? Porque ali está a lua, então a noite Então, se vocês estão curiosos, deixa logo o seu like Que é muito importante, quem quiser se inscrever no meu canal de vlogs Primeiro link da descrição, galera, lá eu gravo vários vídeos todo dia Então vocês vão me acompanhar o dia a dia do Velhote, então se inscreve lá E quem quiser me seguir no Instagram, é o segundo link da descrição, ok? Então, voltando ao vídeo, vamos lá Aqui galera, a gente pode ser... Ah, além dos animais, pode ser humano, né? Tem humano, pode ser abelha, né? Só que tem que pagar 20 Cavalo, coelho, deer, não sei o que é isso aqui Fox, raposa, lobo e lynx Que eu não lembro o que é, mas eu acho que deve ser... É lynx, será? Lynx, tipo um gato selvagem Então bora lá Eu vou me transformar em todos esses animais Só que primeiro eu vou me transformar em um coelho Um coelhinho da floresta, vamos lá Bunny Está carregando o meu animal, vamos lá Ah tá, tem para escolher aqui se eu posso escolher white, blonde, brown Escolher marrom A cor do olho... Vermelho Macho ou fêmea, macho, vamos lá Tantararã Ih, opa, agora eu virei um coelhinho da floresta de pelo marrom e olhos vermelhos Olha isso galera, eu sou um coelho selvagem Estou explorando aqui essa flore... Opa, calma, vamos ver como os coelhos vivem Night, ixi, será que eu tenho visão noturna? Visão noturna, olha isso, o que que muda? Ah, fica tipo uma luz, ó Melhor para a noite, para não ficar muito escuro, eu vou ficar com visão noturna Vamos lá, explorar o coelhinho Ixi, ele não tem nome, eu esqueci de colocar o nome dele E agora? Como que eu faço? Aqui Ah tá, o nome não vai ser jogavelhote não, vai ser Coelhinho Da floresta Malucão Malucão Hum, esse nome é gigante, hein? Gostei, quero Ficou? Cadê? Coelhinho da floresta Malucão, tá aí, ó Agora eu tenho nome Olha, tem tesouro Já que eu sou um coelhinho da floresta Malucão O que que é isso? Ah, eu tenho um colar Olha que legal Eu tenho coleira, quer dizer, olha aí Minha coleira azul Quem tá vendo? Vamos ver o que que tem mais pra fazer aqui Olha ali, eu vou encontrar outros animais Ixi, o que que é aquela luz? Ai, será que é o sol que tá amanhecendo? Ai, o lobo! Eu sou apenas um coelhinho Sai, sai, eu sou um coelhinho Malu... Como é que é? Coelhinho da floresta Malucão É esse meu nome? Agora eu vou tirar a visão noturna Porque já tá amanhecendo Vamos ver o que que temos aqui Ahn... Eu vi um lobo Mas depois eu vou me transformar em lobo também Vou me transformar em todos os animais da floresta O que que coelho come, galera? Eu quero me alimentar O que que eu preciso fazer? Eu tenho que ficar correndo pela floresta? Ah, tá aqui o horário O que que é isso? Ah, não pode Não pode... É... Trocar a cor Eu tenho que pagar Eu não tenho dinheiro Eu tô aqui andando pela floresta Malucamente Tentando encontrar Alguma coisa Alguma pessoa Ixi, acho que tem gente ali Encontrei pessoas Eu tô vendo pessoas ali Ixi, caçadores Não! Você não vai me pegar Porque eu sou o coelho da floresta Malucão Ixi, galera Eu tenho que me esconder Porque são os caçadores do mal Eles não podem caçar os coelhinhos Estamos em extinção Preciso usar a Night Vision Ixi, ele não vai me ver Eu tenho que salvar meus amiguinhos Meus amiguinhos coelhinhos que foram capturados Pelo caçador malvado Eu tô vendo uma jaula ali Eu vou ter que libertar todos eles Porque eu sou o coelhinho salvador Vamos ver, cadê, cadê? Ali tem uma... Tipo uma jaula Vamos ver Ó, tem uns lobos ali Os lobos também estão salvando os amigos lobos Vai! Salve, lobos! Salve esses... Esses caçadores malvados! Vá, salvou ele! Muito bem! Somos todos amigos Não, não sei nem se é um lobo O que é aquilo, né? Era um animal diferente Quer dizer, então, que... Eles são presos aqui, né? Ai! E agora? Ah, tá! Olha, eu posso entrar e sair a hora que eu quiser Ha, 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 ha! Ih! Mesmo se me prendessem Eu sou tão pequenininho que eu passo pela janela Ha, ha! Ih, não me pegam Certo, agora eu vou me transformar em outro animal Vamos ver aqui Como é que se transforma em outro animal? Vamos ver Reset Chair Ah, tá, vamos lá Agora eu vou virar Eu quero virar esse aqui, ó De... Não, Lynx Vamos ver o que é Lynx Não sei nem o que é Lynx, galera Mas... Vamos escolher o nome Lynx Vai ser... Lynx lembra o que? Lynx Do Canal de Vlogs Já quem tá aí embaixo O link do canal de vlog vai ser meu nome Escolher agora esse aqui, ó Arctic Cor azul Vamos lá O que que é? O que que é? Ah, eu sabia, eu sabia É Lynx, galera Lynx é tipo um gato da floresta Assim que tem os olhos Bem Fortes Enxergar tudo, galera Olhos de Lynx Ele enxerga tudo Agora vem a Night Vision Nossa, olha como é que eu fico Parece que eu fico brilhando Vou colocar minha coleira Minha coleira azul Agora eu não sou mais um coelhinho Eu sou apenas uma Lynx Um Lynx Sei lá, uma Lynx Vamos ver Agora, olha ali Tem um lobo Eu não tenho mais medo de lobo Porque antes eu era um coelhinho Um simples coelhinho Mas agora eu sou uma Lynx E Lynx não tem medo de coelhos Quer dizer, de lobos E aí, o que foi? O que que você quer? Eu não tenho medo de coelho, não Coelho não Quer dizer, não tenho medo de lobo, não E aí, beleza Vou entrar aqui nessa toca Que tá muito estranho isso aqui É uma passagem secreta E eu tô invadindo aqui a toca dos lobos Sem medo, sem nada Eu sou muito corajoso Quando eu era coelhinho Eu não tinha essa coragem Mas depois que eu virei Lynx Eu sou muito corajoso E olha o pulo da Lynx Ihihih Como que corre? Ah, olha isso, galera Eu posso correr muito rápido Mais rápido da floresta Eu vou tomar um banho de cachoeira Cachoeira Eu vou subir a cachoeira Vamos ver, Lynx Sabe subir a cachoeira Vamos, Lynx Vai Não, não sabe subir a cachoeira, não É onça que sobe Que sobe árvore Ah, eu consigo Subir a cachoeira Agora eu vou dar um pulo Lá de cima da cachoeira Como um Aqui, ó Como é que é? Aqui, ó Eu sou muito corajoso Vou dar meu primeiro pulo Aqui Da cachoeira Cadê? Eu tô aqui Lá vai Galera, prepare-se 3, 2, 1 E Uhul Uhul Pulei E ando pela água Respiro debaixo da água Eu sou um animal Muito forte Certo Tá, né Agora vamos ver outro animal Quero outro animal Cadê? Quero transformar meu animal Onde foi mesmo que eu cliquei? Eu não lembro Aqui, settings Ah tá, aqui Vamos lá, já virei Isso, agora eu quero virar Cavalo, fox, vou virar uma raposa Raposa, vamos ver Raposa Red, eu quero ser uma raposa vermelha Raposa, vamos escolher um nome bem legal Raposa, tem nome de que? Raposa, raposinha Da, não Da noite escura Raposinha da noite escura Vamos lá, os olhos amarelos Vamos lá Olha, agora eu sou uma raposa vermelha Ixi, que medo Olha isso, peraí, peraí, deixa eu ver um negócio aqui Que medo desse rosto, olha isso galera Ai Que medo dessa raposa, olha aqui Ela é bonita assim, né, depois você chega perto dela Olha isso aqui, que medo Ai Que medo É o esqueleto da raposa Tá, vamos lá Olha a raposa corre muito rápido Eu estou aqui no mesmo ambiente Que a Que a Era a lince Ah não No mesmo ambiente que Coelho, né Tem uns caçadores Eu não tenho medo de caçador nenhum Eu vim salvar meus amigos Cadê os caçadores? Bora ver Vou salvar todos os meus amigos que estão presos aqui Hum, cama quentinha Eu posso dormir aqui? Obrigado Agora eu tenho coleira também Vou dormir aqui nessa casa Essa casa agora é minha Não é de mais ninguém, ok? Caçador que entrar aqui E vier caçar animais Eu vou colocar pra correr E esse poço Tem o que aqui embaixo? Pode entrar no poço? Hum Não tem nada aqui Vamos ver pra cá Aqui tem outras Outras casas de caçadores Só que aqui é gigante O que que tem aqui? Ah, jaula ali, ó Eu entrei onde eu era coelhinho Quando eu era coelhinho Daquela época, ó Se eu ficar preso aqui Ai Eu fiquei preso E agora? Eu não saio daqui Socorro Me prenderam Ah, fugi Não, foi só eu mesmo Que me prendi Nossa, que jaula mal projetada Olha isso Todo mundo pode escapar Por essa janela Opa Quando eu era coelhinho Eu podia Mas agora eu não posso mais Ixi Eu fiquei muito grande agora Ah, não pode Ah Eu saio a hora que eu quiser também E aí, seu lobo Beleza? Tchau Aqui eu vou fazer uns testes Ah, isso aqui é pra área do cavalo Bora ver Esse raposo eu consigo pular por todos Aqui é fácil, né? Pulei Não, não pulei não Peraí Tem que correr, né? Pulei 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 Nossa, muito bom de saltar Pulei Pulei Ixi Ah, esse aqui não pulo não Esse aqui não pulo não Peraí, eu tenho que virar cavalo Pra poder pular, né? Esse aqui eu não passo de jeito nenhum É muito alto É Vou virar cavalo agora Vou virar cavalo Porque cavalo É o cavalo que pula mais alto, né? Horse Cavalo Vou escolher aqui Black Olha os verdes E o nome Cavalo Que pula Cavalo que pula Oi, eu sou um cavalo que pula Ah, e agora Cadê? Eu vou fazer só que os negócios Ah, tem comida Por que que os outros não tinham comida e cavalo tem? E olha, eu posso colocar isso aqui O que que é isso? Sela, ó Que legal Fiquei bonito agora com isso E isso aqui também Olha Olha, eu sou um cavalo muito bonito E o que que é isso? Cadê? Eu quero pular Aqui Cadê aquele negócio pra pular? Deixa eu ver se eu acho Quero fazer as olimpíadas Ah, é ali Pra ali, ó Olha como eu sou bom Vou saltar Salto triplo Ai Cai na água Vamos lá Com a raposa eu não consegui pular Mas agora eu vou ver se com o cavalo eu consigo Vai Um Dois Pulei errado Três Agora vai Quatro Cinco E agora é isso aqui? Ah, olha aí Com a raposa eu não conseguia Mas o cavalo pula muito rápido Pula muito alto Ih Ih Eu pulo até em cima das casas, ó Um cavalo em cima de uma casa Só aqui nesse jogo, né? E eu ainda consigo ir saltando de casa em casa, ó De uma casa pra outra Eu vou em um segundo Daqui Pra cá Olha aí Tô brincando de hobby Escape Escape das casas Da floresta Ah, aqui não deu Ah, mas eu subo, ó Eu sou um cavalo que pula Muito bom Navegando pela floresta Eu sou o cavalo que pula E o que que é isso? Que medo Aqui é o fim do mapa Não, não pode pra ir não É proibido Ok, agora vamos lá Eu sou um cervo Eu sou um cervo Eu sou um cervo Agora eu virei um cervo Ih Eu virei um cervo Um cervo da floresta Agora eu virei animal Um cervo E ninguém vai me capturar E ninguém vai me capturar porque eu sou muito rápido Eu tenho as patas longas E aqui tem desmatamento Isso é muito feio Não podemos desmatar as florestas Senão as árvores vão acabar E o que que vai acontecer com nossas florestas? Não Não, caçador Vocês não podem fazer isso Isso é contra as leis da natureza Vou salvar meus amigos E aí? O que que é isso aqui? É um lobo Estou de novo naquele da floresta Vamos lá Enquanto eu ia salvar eu esqueci Que agora eu fiquei com vontade de tomar banho Vou pular Aqui De um, dois, três e Uhul Muito bom galera Olha eu saio pulando por tudo Quanto é lado eu chego rapidão De novo Três, dois, cinco Uhul Yeah Melhor Coisa pra fazer Yeah Muito legal Agora próximo animal Vamos lá Pra dar tempo de Virar todos os animais né Ainda tem um lobo né Lobo Lobo Esse aqui Vai ser lobo o nome dele Azul Olha Eu virei um lobo Olha como eu sou bonito Lobo da floresta Só que o lobo não é muito rápido né galera Ele não corre tão rápido quanto os outros Pelo menos é o que parece Mas talvez ele corra né Porque ó Parece que ele tá andando rápido Ah agora tá correndo Agora tá correndo É porque aqui não parece Mas agora ele tá correndo Olha o lobo correndo na floresta Vamos lá Correndo pela floresta Sem ter aonde chegar Eu não sei aonde que eu quero chegar Mas eu só quero correr Bora Correndo aí Correndo Pra aparecer a cena de filme Imagine câmera lenta O lobo correndo assim Como se tivesse filme E tocando uma música Sei lá Uma música bem De aventura De hora de aventura Aventura vai começar Não não era essa hora de aventura Uma hora de aventura De filme né Certo Lobo Eu já joguei simulador de lobo Uma vez Então nada de novo Então bora lá Agora eu vou virar o que Humano né Só sobrou humano Eu cliquei em humano né Humano name Velhote Ah sou eu Ah Era eu O tempo todo E eu tenho que Uma vara de pescar Uma lanterna Um machado Isso aqui não Não vou usar Um balde de água O que é isso? Ah escova de De pentear cavalo E Uma faquinha aqui Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado De ver o velhote se transformando Em vários animais da floresta Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau